Olá, eu sou o PRF Matheus de Paula e estou aqui hoje para dar as dicas para você passear com seu pet com segurança. Para o transporte rodoviário de pet são necessários algumas medidas. Tratando-se de cães e gatos, são necessários dois documentos. O atestado sanitário emitido por veterinário e o cartão de vacinação. Com atenção especial à imunização antirrábica. Se seu pet for outro animal, o documento a ser providenciado é a Guia de Trânsito Animal, a GTA. A GTA é emitida pelos órgãos estaduais de defesa agropecuária presencialmente ou via internet. Além dos documentos mencionados, outros cuidados necessários estão relacionados às caixas e cadeirinhas para transporte dos pets. Além de acomodarem o pet confortavelmente, elas devem ser corretamente fixadas no cinto de segurança ou bancos, não podendo ficar soltas dentro do veículo. Da mesma forma, os pets têm que estar conectados e seguros. Algumas situações comuns no transporte de pets constituem infrações de trânsito e devem ser evitadas, pois colocam em risco tanto o pet quanto o seu proprietário e demais usuários das vias públicas. Uma conduta muito comum, que é infração, é transportar o animal solto dentro do veículo. O animal pode causar distração ao condutor, de maneira que isso pode ocasionar um acidente de trânsito. Outra conduta que compromete mais ainda a segurança é dirigir o veículo com o pet à esquerda ou entre os braços e pernas do condutor. Essa situação ocorre, por exemplo, quando o condutor dirige o veículo com o pet no colo. Também é proibido o transporte de pet nas partes externas do veículo. É comum ver cenas de veículos transitando com animais de estimação com cabeça para fora da janela. Essa situação, bem como transportar o pet na carroceria sem amarração correta da caixa no compartimento de carga, também é infração. Lembrando que qualquer situação que possa lesar ou ferir qualquer animal, sendo pet ou não, pode incorrer em crimes de maus tratos, enquadrado na lei dos crimes ambientais, podendo o agressor ser preso. Então é isso. Essas são as dicas da PRF para o transporte de seu pet ou qualquer outro animal no seu veículo com segurança. Compartilhe essa dica para você ajudar a PRF a manter um trânsito mais seguro. Forte abraço! Forte abraço!